Vem com o contra-ataque da Itália, Balotelli de longe! Gol da Itália! Mário Balotelli um gol com a cara dele, ele pega a ponta e chuta. O Júlio César tava um pouquinho adiantado, ele meteu no ângulo. Olha lá, ele pega e chuta, o Júlio tava adiantado, foi de mão.